O que é subjetivo na sua vida? Boas, boas pessoal! Eu sou André Oliveira, brasileiro na Europa e vamos falar desse assunto bem importante. É muito comum nas redes sociais, vlogs, canais do YouTube, inclusive canais ligados à imigração para a Europa e Portugal, as pessoas darem a sua opinião. Olha, Portugal ganha-se pouco, lá é baixo o salário, nos Estados Unidos ganha-se mais, não, não vai para lá, não vai para cá, fica aqui, não, o Brasil vai melhorar, fica por aqui, enfim. As pessoas estão sempre disponíveis para dar opinião e às vezes até achando que o que ela fala é uma verdade absoluta. Quando no fundo, se você parar para analisar, Portugal não vai ser bom para todo mundo, o Brasil não é bom para todo mundo, os Estados Unidos não é bom para todo mundo, é muito subjetivo. A imigração em si, todas as características de imigração, salário, qualidade de vida, vivência, etc., é muito subjetivo e vai de cada pessoa, do seu objetivo e daquilo que ela quer para a vida dela. Então, falar de certo e errado em qualquer coisa na vida, quase tudo na vida é muito subjetivo. Vou dar aqui alguns exemplos. Opinião, o que você pensa de mim, o que você pensa de algumas pessoas é muito subjetivo. Salário, o que é bom para um, é ruim para outros. Eu costumo dizer o seguinte, quem é que ganha mais? O cara que ganha 600 euros e guarda 100 ou o cara que ganha 3 mil euros e gasta 3,200? Quem é que ganha mais? Quem é que ganha mais? Depende, também é subjetivo. Há pessoas que priorizam outras coisas que não é aqui uma prioridade em Portugal. Por exemplo, status social ou comprar um grande carrão. Para quem gosta disso, e eu admito que há pessoas que gostam de gastar dinheiro com carro, por exemplo, ou com bens de luxo, e quem sou eu para julgar se é certo ou se é errado? Para essas pessoas viverem aqui, provavelmente não vão estar no mundo dela. Então, tudo isso é muito subjetivo. O que não é subjetivo na sua vida? Uma coisa que eu penso muito. A única coisa, aliás, eu costumo brincar que são duas. A morte é uma delas, não é subjetiva. Ela acontece para todos e vai acontecer um dia. A segunda coisa que não é subjetiva na sua vida é você, a sua força de vontade, o seu ser interior. Então, por exemplo, eu quando cheguei aqui, e todo mundo está enfrentando isso, eu estou acompanhando várias pessoas. Ontem mesmo, recebi aqui em casa um rapaz que eu ajudei ele a chegar aqui. Ele não fez um tour, mas fez comigo uma assessoria. E ele começou a trabalhar com um produto específico aqui em Portugal, que eu não vou falar, pronto, é o trabalho dele. Ele falou assim, André, pô, dá uma força aí. Eu precisava apresentar o produto, porque eu comecei a fazer o estágio e eu tenho que ensaiar a minha apresentação. E, pô, aí ele chegou aqui, batemos um papo, ele fez a apresentação. Pô, foi fantástico. Ele até falou, pô, foi a minha estreia, muito obrigado e tal. Aí você vê, quer dizer, a força de vontade dele é um cara que no Brasil até tem uma vida legal, está afim de mudanças pela família e está aqui com força de vontade. Não é a área dele, tá? Ele está entrando numa outra área, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele está com força de vontade. Então, a única coisa na sua vida, meu amigo, que não é subjetivo é o seu ser interior, a sua força de vontade e, sem dúvida nenhuma, aquilo que você acredita que é bom para você. Porque nada, ninguém consegue dizer para você o que é bom para você. Eu não consigo te dizer se você vai ser feliz em Portugal. Por mais que eu acredite que o Portugal tenha condições excelentes de vida, como já falamos em vários vídeos, saúde, educação e etc. Também já falei que Portugal tem seus problemas, não é o paraíso de todo. Mas eu não consigo dizer com certeza que a sua vida vai ser aqui feliz até você chegar, você enfrentar esses problemas como eu enfrentei, como ele está enfrentando, por isso que eu estava dizendo sobre isso. Eu também cheguei e enfrentei vários problemas e a única coisa que me fez conseguir ultrapassar esses problemas foi, sem dúvida, a minha força de vontade e acreditar em mim, acreditar no meu trabalho, acreditar na minha força de vontade de ultrapassar esses obstáculos. Então, quando alguém te disser assim, não faça isso, faça aquilo, vai para lá, lá é melhor, não, lá é pior, agora, pensa, toda essa informação que estão te pondo na cabeça é totalmente, eu diria para você, 100% subjetiva. Nada disso é real, nada disso é real. Por quê? Porque você só vai conseguir identificar isso tudo que estão falando quando você chegar aqui. Até se eu chegar aqui, você não vai conseguir dizer para essa pessoa e ela, possivelmente, às vezes nem esteve aqui. Eu vejo muita opinião nas redes sociais e, quando eu leio a opinião, eu penso, essa pessoa nunca esteve aqui, ela está só reproduzindo, ela ouviu falar uma conversa, ela está só reproduzindo. Então, é muito importante você entender o seu objetivo para que as pessoas não coloquem na sua cabeça informações subjetivas. Isso é muito importante, se prepare. Imigrar tem que ter preparação e também faz parte de você estar forte aqui dentro, senão você pode realmente quebrar, como alguns casos aconteceram e tem acontecido alguns casos. Não quero assustar ninguém, é natural que aconteça esses casos, nem todo mundo está preparado, nem todo mundo chega totalmente preparado financeiramente, emocionalmente, e aí, às vezes, a pessoa quebra, quebra e volta. Mas pode voltar, volta, se prepara novamente. Se é mesmo o seu objetivo vir para Portugal, você se prepara novamente, já viu o que não está certo, se prepara e vem. Ok, pessoal? Muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo. Grande abraço para vocês e até amanhã.